Gente, nossa cidade, ela tá destruindo tudo. Krispy Kreme! Não é ali! A Rita e o Douradão não acharam o Krispy Kreme ainda. Tá bom, Kim, não deixem eles avançarem. Zack, Billy, vão pro Krispy Kreme, protejam ele. Eu vou direto do Golda. Tá, eu distraio ela. Kim, eu vou com você. Vamos lá, rapaz. Billy, agora é com a gente. Tô atrás de você. Foi mal. Surpresa. Que fofo. Os Rangers acharam as fantasias e os ginocarros. Vamos dar a eles outro brinquedinho. Quietinho. Esmaguem todos. Precisava disso tudo? Isso é loucura. Toma isso! Tá bom, vamos sentar assim. Foi lá, vamos ouvir! Não consigo tirar eles de cima! Vire a cabeça, confie em mim! Ok. Valeu, Gil! Tá de boa! Vocês pediram? Abra! Abra! O cristal! Ela achou o cristal! Agora, rápido! Vamos! Força Caldonda pela direita! Jason! Já tô chegando! Agora! Jason, não é seu pai! Tô procurando você! Tô no centro, na Mariner Bay, com a Riffside. Me liga quando ouvi isso! Ah! Deixa que consegue! Deixa com a gente, vamos lá! Não! Eu tô indo! Eu tô indo! Eu tô indo! Ah! Não! Ah! 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 Me dá a sua mão! Celso, olha pra mim. Tá tudo bem. Me dá a sua mão. Cava. Cava, Goldar. Eu e o Zeke vamos tentar fazer o Goldar ir pra água. Eu tô bem. Eu tô bem. Vai. Vai. Gente, ajuda aqui. Filha, eu tive um...